Trouxemos aqui no canal um kit com core i9-11900H que custa cerca de 800 reais, muito barato. Pois bem, e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito bacana, que é dar um upgrade, uma melhorada grátis, free, nesse kit, tá? Vamos fazer um famoso Unlock Turbo Boost, Overclockado, alguma coisa desse sentido, eu ainda não tenho um nome específico pra chamar o que é esse aqui. É como se fosse um Overclock misturado com Unlock Turbo Boost, que a gente vai fazer nesse kit hoje. Então a gente vai melhorar o desempenho dele. Basicamente é isso que a gente vai fazer, tá bom? Chega mais, confere aqui comigo. Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, pole sua chave CaseFan e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera. Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, tá aqui, né? Bora então curtir aí esse kit Core 9 que tá um tremendo sucesso, cara. Realmente o bicho é bom pra caramba. E hoje a gente vai dar uma melhorada a mais, dar um up, um buzz nesse kit, tá bom? E se você gostar, eu já te peço pra sentar aquele dedão no like e se inscrever aqui no canal. Me ajudar a bater a metinha de 100 mil inscritos aqui no canal ainda esse ano, tá bom? Conto muito com você e bora conferir aí o que eu preparei pra você. Bom, galerinha, tamo aqui já com o nosso kit 9 aqui, né? Interpose aqui já ligado pra gente fazer esse overclock, unlock do turbo boost. Chamem como quiser, tá? O fato é que a gente vai melhorar a performance desse carinha aqui, tá bom? Então só pra mostrar mesmo aqui pra vocês, né? Que a gente tá no kit certinho aqui, ó. 16 GB de memória RAM e tudo mais. E a placa de vídeo é RTX 3070. Só pra gente fazer esses testes aí, tá bom? Galera, nesse momento a gente vai fazer alguns benchmarks pra gente fazer um comparativo no final pra ver o quanto que a gente vai ganhar mesmo de performance, tá? O primeiro benchmark que a gente vai fazer aqui, ó, é no Shadow of Tomb Raider. A gente vai rodar o jogo aqui, né, em Full HD com gráfico no máximo, tá? No Ultra aqui. Bem, rapaziada, a gente já tá aqui na parte mais pesada do teste aqui do Tomb Raider, né? Do Shadow of Tomb Raider. Vocês podem perceber que a nossa média aqui, ó, tá reiniciando aqui só pra vocês verem, ó. Tá sendo de 123, 124 quadros por segundo aqui nesta parte aqui, tá vendo? E a nossa frequência ali, ó, vai pegando cerca de 4.1 MHz, tá? Com certeza não tá pegando em todos os núcleos, tá? Em algum núcleo tá pegando essa frequência mais alta aí. E no nosso procedimento a gente quer fazer pegar em todos os núcleos e, ainda por cima, você deve fazer um overclockzinho também, tá bom? Mas esse é o resultado aí que a gente tem no Shadow of Tomb Raider pra gente fazer o comparativo depois, tá bom? Então a gente já pode até anotar aqui, ó, que a nossa média de quadros no geral aqui do benchmark foi de 147 quadros por segundo. Vamos anotar isso aí pra gente fazer o comparativo depois. Bom, um jogo também que tem benchmark bem legal, galerinha, é o GTA V. E eu vou deixar o jogo aqui no Ultra, cara, o mais alto possível aqui no GTA V pra gente fazer o teste comparativo também. Bem, pessoal, aqui no GTA V, então, ó, a gente vai pegando uma média ali, ó, de 111 quadros por segundo. Nesse momento estamos pegando ali 100 quadros por segundo, aumentem poucos, tá? Então vai ficando mais ou menos nessa média que a gente consegue pegar aqui no GTA V, tá bom? Bem interessante. Mesmo sem fazer nenhum procedimento, né, de melhora, só o base, né, do jeito que você recebeu o kit, você já tem noção de que você vai ter um desempenho muito bacana, tá? E a nossa média vai ficando ali na casa dos 100 quadros por segundo, 105, tá? E a gente fazer esse comparativo aí depois também. Vamos botar uma média de 100 quadros aí pra anotar. Outro benchmark legalzinho aqui vai ser no Cyberpunk 2077. A gente vai deixar no máximo também, no Ultra, e com o Ray Tracing ligado. Bom, galerinha, como vocês podem perceber, então, ó, aqui no Cyberpunk 2077, a gente vai pegando uma média aí de 60, 62 quadros por segundo aqui nesse benchmark, tá? Com o Ray Tracing ligado, o DLSS e tudo mais aqui no Ultra, tá? Cabuloso. Então, a gente vai bem, mas vamos ver se a gente consegue melhorar esse desempenho médio aí no final. Bom, rapaziada, então a gente já pode anotar aí, ó. A gente teve uma média aí de 70 quadros por segundo aqui, ó, no nosso querido Cyberpunk 2077. Outro jogo que eu queria testar, pessoal, é o God of War, tá? Não tem um benchmark específico, mas ele é um jogo muito pesado e muito jogado. Então, eu queria fazer esse teste aqui no God of War também. Iniciar as médias aqui, ó, e a gente vê que a gente consegue pegar, geralmente, uma média aí de 83, 80 quadros por segundo aqui. Em alguns momentos, ó, tá pegando até mais, ó, 100 quadros por segundo. A gente vai refazer esse mesmo trajeto aqui, né? Essa mesma cena aqui, onde a gente consegue fazer essas batalhas aqui. A gente vai pegando uma média de 92 e vamos ver se a gente consegue melhorar esse desempenho aqui quando a gente fizer o overclockzinho aqui, né? O unlock do Turbo Boost aqui do nosso kit Core 9. Mas é isso aí, ó, eu acho que o resultado mesmo vai ficar nessa faixa aí de uma média de 94 por segundo aqui no padrãozinho. Bom, galerinha, vamos então fazer os procedimentos aqui, né, de unlock, de overclock, chame como quiser aí. A gente vai, de fato, aqui melhorar, né, dar mais performance ao nosso kit 9 aqui, tá bom? Então, na BIOS do PC, pra você ativar, pra você entrar na BIOS, é só você ligar o PC teclando a tecla DEL, tá? Pra você entrar direto na BIOS, tá? Isso é muito simples, muito fácil. Acho que a maioria sabe como é que faz, mas não tem segredo, é só ficar apertando a tecla DEL na hora que iniciar a máquina que você vai conseguir entrar aqui na BIOS, tá bom? Bom, rapaziada, no vídeo, né, que a gente trouxe o kit, o unboxing, os primeiros testes, né, eu ensinei a vocês como faz o procedimento de ativar o XMP das memórias, pra você ter, né, as memórias trabalhando na frequência correta. E isso também faz parte, né, de aumentar a performance do nosso PC. Então, eu já vou te passar de uma vez aqui também, só pra relembrar, é muito fácil, muito simples. Na verdade, tem alguns procedimentos aqui, parecem difíceis, mas não são. Então, a gente vem aqui na abinha de Chipset, System Agente SA Configuration, e a gente vem aqui, ó, na opção de memória, Memory Configuration. E a gente vem aqui também, nessa terceira opção aqui de Memory. Chegando aqui, ó, você vai ver um monte de coisa escrita aqui, não se espantem. E é aqui que vai acontecer a mágica do XMP, tá? A gente vem aqui, ó, em Memory Profile, e você vai ativar aqui, ó, o Profile 1, tá? Ativando o Profile 1, ele vai ativar aí o XMP pra gente, tá bom? Só que é o seguinte, galerinha, em alguns casos pode acontecer como aconteceu comigo aqui, tá vendo? Como as minhas memórias são de 3.200 MHz, a gente precisa fazer esse multiplicador aqui, ó, tá vendo? Esse Memory Ratio, esse 21 aqui, ó, que a gente tá aqui, ele vai ser multiplicado por 133, é onde vai dar aí a frequência da memória. Só que a minha memória, ela é 3.200 MHz. 21 vezes 133 não vai dar 3.200. Então, se isso acontecer, não pegar a frequência correta, é só você, né, fazer o seguinte, tá? Anota todos os dados que temos aqui, que o XMP nos proporcionou, e a gente vai alterar apenas o Memory Ratio, tá? E no caso é só a gente vir aqui, ó, em Custom Profile, vir aqui em Memory Ratio, e a gente coloca aqui, meus amigos, 24, que 24 vezes 133 vai dar aí os 3.200 MHz aproximadamente, tá bom? É só isso que a gente faz aqui pra poder ativar o XMP das memórias e trabalhar na frequência correta delas. Bom, feito isso, você pode apertar ESC e voltar aí tudo, e vir aqui na aba de Advanced, tá bom? Pra gente começar os procedimentos aí de Unlock Overclock aí do nosso kit. Bem simples também. A gente vem aqui, galerinha, na opção Power e Performance, dá um Enter aí. CPU Power Management Management, sei lá como é que fala isso aqui, meu inglês é uma maravilha, mas é essa a primeira opção aqui mesmo, CPU, tá bom? E aqui em Boot Performance Mode, galerinha, a gente vai deixar como Turbo Performance, tá bom? Deixa essa opção como Turbo Performance. Por quê? Essa opção garante que o PC não vai trabalhar como se fosse no modo de economia de energia, né? Já que esse PC aqui, esse processador, ele é mais voltado pra notebook. Então, essa opção aqui deixa o PC trabalhar livre, full, tá? Com toda a performance que o nosso processador pode ter, tá bom? Então, deixa ela ativada aí, vai ser importante. Descendo mais um pouquinho aqui, ó, confira se essa opção aqui, ó, Turbo Mode está ativada, tá? Deixa ela como Enable mesmo, é isso mesmo que ela tem que ficar. Nessa outra opção aqui, ó, View Config Turbo Options, você vai entrar também, galerinha. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é setar os clocks que o nosso processador vai ficar. Aí aqui é uma parte que eu chamaria de Unlock do Turbo Boost, mesmo não sendo isso na prática, tá? Não é isso de verdade. Aqui é só uma descrição que combina com o procedimento que a gente está fazendo, né? É um comparativo como se fosse os Unlocks do Turbo Boost nos Kitsions, tá? Mas não é a mesma coisa, é só um comparativo mesmo. Mas a gente vai fazer com que todos os núcleos trabalhem aqui, basicamente, na mesma frequência, tá bom? Então, pra gente fazer isso aí, galerinha, em todas essas opções aqui, ó, de Core Turbo Rate, tá vendo? São oito opções, logo, porque a gente tem oito núcleos nesse processador, tá? Isso até é uma dica do PC do Fafá, que deixar aqui, ó, todas as opções em 47, só você digitar no teclado mesmo, todas as opções em 47, fica muito estável e a gente consegue fazer com que todos os núcleos trabalhem aí na mesma frequência, pra gente obter um resultado melhor aí de estabilidade e desempenho no nosso Core i9. E a última coisa que a gente faz nessa aba aqui é mexer nessa parte aqui, ó, de Energia Eficiente Turbo. Essa opção você pode deixar em Disable, só conferir se tá em Disable mesmo, que tá tudo certo, beleza? Então, podemos dar um Ask aqui para voltar, pessoal, e aqui nessa página que a gente voltou ainda, ainda em... Você vai dar um Ask, que vai cair nessa página aqui novamente, tá? E a gente vai vir aqui nessa opção de 6 states, tá? Esse procedimento aqui é um pouco mais opcional, mas eu indico vocês fazerem, tá bom? Que é você ativar esses 6 states, dar um Enable nele aí, o que vai acontecer com essa opção? Então, se por um acaso o seu PC, né, esquentar demais, né, o seu processador esquentar demais, ele pode fazer com que o PC desligue, pra poder, né, não queimar aí o seu PC, o seu processador. Essa opção de 6 states, em vez do PC desligar, porque está quente demais, ele vai só diminuir a carga de trabalho do processador pra ele esfriar, e não vai desligar o PC. Pra você não ter problemas de desligamentos aí, instantâneos aí, do nada, tá bom? Então, essa opção é bem legal pra você deixar ativada, tá bom? Então, eu indico, embora seja um passo opcional. E feito isso, a gente já pode dar um ESC aí, tá bom? Um ESC novamente, pra gente cair na abinha aqui, ó, de Advanced novamente, lá, a primeira abinha de Advanced, tá bom? E agora a gente vai fazer o procedimento de fazer aquele Overclockzinho, e dar mais desempenho, Boostzinho aí, no nosso processador. E pra isso, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, Overclock Performance Menu, tá? Então, essa é a opção que a gente precisa entrar. Dá um Enter aí, a gente vai entrar nessa opçãozinha aí, beleza? Aqui em Overclock Feature, pessoal, a gente vai deixar marcado como Enable. A gente já tá marcado Enable aqui, então deixa Enable mesmo, tá bom? Continua marcando. Se o seu tiver Disable, por exemplo, o seu pode estar assim, tá? Provavelmente o seu vai estar assim. Então, se tiver assim, você vai clicar em Enable, tá bom? A gente deixa essa opção ativada aí. E a mágica vai tá toda aqui, pessoal, ó. CPU BCLKOC Frequency. Isso aqui, basicamente, é um Overclock. Só que ele não faz um... Na prática, ele não faz um Overclock só no seu CPU. Ele faz um Overclock meio que geral aqui na sua plataforma, tá? Então, isso é bem interessante. O Overclock que a gente consegue fazer nesse kit é assim, tá bom? Um teste de estabilidade, e também pegando dicas aí do pessoal, a gente conseguiu chegar num numerozinho que é mais mágico. Que seria o número de 10360. Ou seja, 10.360, tá? É um número que a gente considerou meio que mágico aqui nesse padrão. Pra ter um bom Overclock e ter uma estabilidade boa, tá bom? Mas você pode também colocar aí, por exemplo, ó. 103.00, que também fica legal, tá? Mas o 10360, pode estar um pouquinho mais. E ainda assim, continua estável. Então, testa aí. Se por um acaso no seu kit o 10360 não ficou muito estável, você volta pra 103.00, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil essa partezinha aí. E é isso, tá? Não tem muito mais do que fazer aqui nesta parte não, tá bom? Bom, pessoal, esse é o procedimento total. Bem simples. Pode parecer difícil a primeira vez que você olha, mas vai por mim. Na hora que você faz ali, pegou a prática, pegou a manha, é bem facinho. E aí, a gente vai apertar o F10, galerinha. A gente aperta F10 pra poder salvar as configurações e dar o reset na nossa máquina. Só apertar o Yes, a gente vai reiniciar. E todas as configurações aí já vão estar ativas pra gente. Bom, galera, hein? Se tudo deu certo, você já vai reiniciar seu Windows normalmente aí. E a gente já vai estar aqui com as configurações e pontuações bem melhores no nosso CPU, tá bom? Você pode ver que aqui, ó, o nosso CPU consegue pegar até clocks mais altos agora, tá? Isso vai variando aqui porque ele não tá sendo estressado a todo momento. Mas pro nosso procedimento realmente funcionar e entrar em vigor, a gente precisa baixar um programinha antes pra poder dar mais energia pro nosso processador, que vai ser essencial. E a gente precisa desse programinha aqui, tá, pessoal? Intel Extreme Tuning Utility, tá? É só baixar aqui, bem tranquilo. Eu deixo também o link aí na descrição se vocês quiserem, mas não tem segredo não. É só aceitar os termos de licença aqui, fazer o download e instalar facinho. Pra instalar, é só marcar aqui os termos de condição, clicar em Install, clicar em Sim aqui e esperar a instalação aí, que é bem rápido. Quando finalizar a instalação, ele vai pedir pra reiniciar a máquina e você reinicia, tá bom? Só clicar em Restart. Assim que reiniciar, você abre o programa, pessoal, né? Clica em Yes aqui e vai aceitando os termos aqui do programa pra gente chegar aonde a gente precisa. Vamos clicar aqui em Advanced View pra abrir essa tela grandona aqui, tá bom? Pra gente poder mexer direitinho no programa. A gente vai vir aqui nessa abinha aqui de Advanced Tuning. A gente aceita aqui e aí vai cair nessa telinha aqui que é importante pra gente, tá bom? Pra gente ir direto ao ponto aqui no assunto, a gente vai vir aqui nesse item aqui, Turbo Boost Short Power Max Enable. A gente deixa em Disable. Isso aqui, basicamente, clica em Disable e clica em Aplicar, tá bom? Essa opção aqui, galerinha, ela dá um Turbo Boost mega máximo aqui. Só que esse Turbo Boost, ele dura menos de um minuto, tá? Isso em algumas aplicações ele pode ser legal, mas pra, né, no sentido de jogos a gente quer uma frequência estável a todo momento. Então essa opção aqui não fez muita diferença, então é bom a gente desativar. E o pulo do gato tá aqui, ó. O Turbo Boost Power Max, tá? Isso aqui a gente tá dizendo aqui pro nosso sistema a quantidade máxima de potência energética pra gente mandar pro nosso processador. E ele vem setado por 45, já que o TDP dele é de 45 watts. Só que a gente fez um procedimento de overclock, né, e também de unlock do Turbo Boost e tudo mais. A gente precisa dar mais energia pro processador pra ele funcionar nessa frequência mais alta e mais estável. Então, pegando as dicas aí com os nossos colegas dos Youtubers aí, tá? A gente conseguiu chegar aqui, ó, em um número mágico de 80 watts, que é bem interessante pra gente deixar aí. Que não vai consumir tanta energia assim, tá bom? E vai dar a performance necessária, né? A potência necessária pra que todos os nossos efeitos que a gente fez lá na BIOS funcionem direitinho. A gente clica em aplicar, salvar, a gente pode até dar um profile nome aqui, eu vou dar um nome aqui, ó, Tecnã, pode ser Tecnã, qualquer nome que você quiser colocar, você dá um save aí e pronto, cara. Tá feito aí as modificações certinhas. Bom, galera, e aí pra gente ver aqui, ó, o nosso comparativo, pra vocês verem como é que a gente já teve uma performance, já tendo, né, um ganho de performance grande aqui, comparando com antes e depois, tá? Nesse print aqui a gente tem, né, o CPU-Z padrão, tá? De fábrica, a gente teve uma pontuação de 5.652 no multi e 555 no single. E agora a gente tem 5.838 no multi e 645 no single, cara. Então a gente aumentou drasticamente a performance, tá? Ficou bem legal mesmo aqui esse unlock barra overclock que a gente fez. Sendo que o nosso single agora realmente ficou bem próximo de um i9 11.900K, que é o i9 padrão de desktop mesmo, tá? Então realmente poderosíssimo. Então vamos ver na praxa agora se a gente consegue aumentar aqui o FPS depois desse procedimento, tá, pessoal? Ah, o primeiro jogo era o Shadow of Tomb Raider, novamente. Vamos testar a performance dele aqui, ó. Bem, pessoal, e aqui, ó, a gente pegando o comparativo, a gente teve um resultado de alguns frames a mais sim, tá? A gente saiu de 147 pra 153 quadros por segundo aqui no Tomb Raider. Pessoal, o ganho de performance que a gente teve no GTA V também é estrondoso, viu? Gostei demais. Já no GTA V a gente realmente conseguiu um ganho exponencial aqui. A gente saiu de uma média de 105 quadros por segundo, aproximadamente, né? 105, 110 ali, pra pegar uma média de 146 quadros por segundo. Então aumentou muito, tá? A qualidade continua a mesma, a resolução a mesma, mas a gente teve muito mais FPS. Bom, galera, quando falam que Cyberpunk é um jogo muito bugado, é isso aí, cara. Refizemos os testes aí e o nosso performance foi idêntica, praticamente, tá? Deu 70 quadros por segundo. Não sei porque cargas d'água não aumentou, mas é Cyberpunk, tá? Mas a gente viu que em outros jogos faz diferença. Bom, rapaziada, refazendo aquele teste aqui, aquela parte também do War of War, tá? Pra gente ver, a gente ficou naquela média ali de 85 também, 85, 90 quadros por segundo, tá? E a gente vai mantendo aí essa média também. Mas vocês podem ver que em alguns momentos a gente chega a pegar frequências bem maiores, olha só. 4.6, tá? Antes a gente não pegava isso. A gente nota também que a temperatura consegue aumentar também, né? A temperatura do pessoal também aumenta um pouquinho, foi ali pra 71, 73 graus. Mas, cara, olha só pra você ver. Em alguns momentos a gente chega a pegar também mais do que 90 quadros por segundo, que era a média que a gente tinha anteriormente. Também ficou bem legal o resultado aqui. E mais instável o kit, tá? Mesmo assim, cara, a performance é insana, é bruta demais. Mas é sensacional, realmente, esse kit, né? Com procedimento ou não de unlock, de overclock e tudo mais, esse kit vale muito, mas muito, mas muito a pena, cara. Bom, rapaziada, o procedimento total é esse. Você viu que a gente consegue ter um ganho de performance nesse kit. E se você quiser ver mais testes, alguma coisa nesse sentido, com overclock e tudo mais aí, né? Esse unlock turbo boost, comenta aqui pra mim, pra gente buscar trazer pra vocês esses testes, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!